E aí galera, mais um vídeo se iniciando Vou mostrar hoje pra vocês um treino em casa Com meus equipamentos que eu tenho aqui Treino de perna Aí ó, já vou começar Já aqueci E é isso aí, acompanha, segue a vinheta É nóis Então galera, vamos começar Pelo agachamento Eu até fiz um Um suporte pra pôr a barra aqui Soldei aqui, ficou meio feia essa solda Mas aguenta Vou mostrar uma hora pra vocês também Os equipamentos que eu fiz aqui E Essa barra aqui Tem mais ou menos uns 80kg Eu vou fazer bastante repetição Porque eu não tenho como pôr mais peso Na verdade até tenho como pôr aqui do lado Mas ele fica Meio difícil de fazer, meio estranho Mas Isso aí Vai ser umas 20 repetições 6 séries E depois a gente vai pro extensor Vou fazer agora o extensor Nesse aparelho aqui Peguei na ULX Peguei bem barato ele Tem supino Supino aqui do lado também Ah, e tem flexor deitado É só botar barrinha aqui Bem útil esse aparelho Bem útil esse aparelho A gente fez aqui uns Uns presos de concreto E bora Vai ser umas 20 repetições também Isso aí Isso aí Terminamos o extensor Agora a gente vai fazer uma passada Com a barra entre as pernas Estou fazendo tudo entre 5 e 6 séries Todos os exercícios Trocar de lado Terminamos a passada Com a barra entre as pernas Agora eu vou fazer um terra sumor Isso aqui é leve Pra fazer terra Por isso que eu deixei mais pro final do treino E é o que tem Então eu vou fazer Vamos fazer com essa mesa Rasgar Com medo de rasgar isso aqui Agora a gente vai fazer o último exercício Vamos fazer aqui Eu arrumei como vocês podem ver Pra gente fazer aqui E vou fazer o flexor deitado Com um stiff Com esses pezinhos Tem 17 cada um Deixa eu pôr a toalha aqui Pra não sujar Pros próximos Que vieram usar o aparelho Vamos pro próximo Ah, estou morto Então esse foi o último exercício Espero que tenham curtido o treino Se curtiu deixa um like Deixa um comentário Com sugestões também E tamo junto Até o próximo treino E aí E aí E aí E aí